Oferecimento, Pressolândia, o site que tem tudo para casa com os menores preços. Compre direto em pressolândia.com.br Ai, nossa, eu tô tão preocupada. O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje. Jana, ainda são 6 horas da tarde. Relaxa. E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou. Alarmes Veri Suri. Ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto. Protegemos o que realmente importa. Rede Pan de News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Play. No seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Bande News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Expresso Bande News com Sandro Badaró. Duas horas, um minutinho no horário de Brasília. Uma ótima tarde pra você que tá ligado aqui na Band News FM. Começando Expresso hoje, segunda-feira. Dia 25 de março de 2024. Vamos nessa. Eu te acompanho até as três horas da tarde, claro. Atualizando os principais destaques do dia. Ainda no Expresso, a gente vai falar sobre o cessar-fogo aprovado na ONU. O primeiro cessar-fogo aprovado desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. Que efeito prático pode ter isso, se é que tem algum. A gente vai falar sobre isso logo mais a partir das 2h20 da tarde, entre outros destaques também. Mas, claro, começando o Expresso Bande News com os principais destaques do dia. O Supremo Tribunal Federal decide por unanimidade manter a prisão dos suspeitos de matar Marielle Franco. Fala de Brasília, Rafael Procópio. O Supremo Tribunal Federal já enviou o ofício sobre a decisão da primeira turma da corte que manteve de maneira unânime a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, suspeito de envolvimento com assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista dela, Anderson Gomes, no ano de 2018. Agora cabe ao presidente da casa, o deputado Arthur Lira, definir uma data para levar o tema ao plenário, onde será decidido se a prisão de Chiquinho será mantida ou não. De acordo com a Constituição, parlamentares são invioláveis, salvo em flagrante de crime inapensável. Inicialmente, um parecer da PCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é apresentado diretamente no plenário em razão da urgência desta matéria. Todos os deputados devem participar da votação, que é aberta e nominal, e para ter a prisão revogada, Chiquinho precisa dos votos de 257 deputados, ou seja, da maioria absoluta e da Câmara dos Deputados. Obrigado, Rafael, pelas informações. A expectativa é de que a prisão seja mantida. Os três estão detidos em Brasília, foram transferidos ainda ontem após a prisão no Rio de Janeiro, e a gente vai para lá agora, para o Rio de Janeiro, trazer mais informações sobre o caso. Fala a Luana Bernardes. A Corregedoria Geral Unificada da Secretaria de Segurança Pública do Rio vai requisitar o inquérito da Polícia Federal, que acusa o envolvimento de servidores da Polícia Civil no planejamento do assassinato da vereadora Marielle Franco. Segundo a APF, o delegado Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil à época do crime, deu orientações aos irmãos Brasão, mandantes do assassinato, de como a execução deveria ser feita. O delegado Giniton Lajos, então titular da Delegacia de Homicídios da Capital, e o comissário Marco Antônio de Barros Pinto, são investigados por obstrução das investigações. Todos já foram afastados das funções públicas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Luana, a gente falava, você falava mais cedo, né, ontem também a gente falava sobre isso, existe a expectativa de que outros casos sem solução ou que existem dúvidas possam aparecer da delação de Rony Lessa e possam ou ter uma investigação ou ser reaberta essa investigação. Já há um posicionamento ou algum movimento em relação a isso? Ainda não, mas a gente está cobrando, inclusive, do Ministério Público para saber o que vai acontecer com as outras investigações que deixaram de ser apuradas, que sofreram empecilhos aí por parte da Polícia Civil, já que a delação do Rony Lessa apontou que isso não foi um fator isolado no caso Marielle, que aconteceu com outras investigações, inclusive a pedido da milícia e de contraventores. Então, a gente ainda está aguardando um posicionamento do Governo do Estado, a gente está acionando também o Ministério Público e a OAB para saber o que vai acontecer com esses casos que ainda precisam de uma apuração mais rigorosa. O nosso repórter Daniel Henrique, inclusive, conversou com um especialista em direito criminal que disse que, com déficit de profissionais da Polícia Civil, começar a investigação novamente de casos que já foram há muito tempo vai ser um problema muito grande para a corporação conseguir chegar aí aos mandantes do crime, aos executores de eventuais assassinatos aqui no Rio de Janeiro. É isso. A gente vai continuar acompanhando. A qualquer momento, volta a nossa reportagem no Rio de Janeiro. Obrigado, Luana. Bom trabalho. Valeu. E há pouco, o Rafael trouxe a informação da votação na unanimidade no Supremo Tribunal Federal para a manutenção das prisões. E a chefia de gabinete da presidência da Câmara dos Deputados confirma que recebeu já há pouco o ofício do ministro do STF, Alexandre de Moraes, comunicando, né, que dessas prisões e a necessidade, então, da Câmara votar a manutenção ou não da prisão de Chiquinho Brasão. Essa sessão para essa votação deve ser marcada em breve. O âncora de Ué da Coisa, Reinaldo Azevedo, avalia que se Lula tivesse perdido a eleição, o caso de Marielle não teria sido solucionado, já que só foi possível com a federalização do caso. Segundo Reinaldo Azevedo, a elucidação do crime é importante, mas não é o ponto final. É claro que se o outro tivesse sido bem sucedido, nós estaríamos no estágio que estávamos, da não solução. Foi com a entrada da Polícia Federal e, portanto, insetando ali a delação premiada de Elcio Queiroz e depois de Rony Lessa, que se pôde chegar a esse resultado. Não são apenas personagens individuais que tiveram uma rusga e aí um lado resolveu matar o outro. Não! Nós temos uma tentativa de tomada do Estado brasileiro pelo crime organizado. É por isso que o caso Marielle e a resposta tem de ser ponto de partida, não de chegada. A Polícia Federal afirma que um dos pontos centrais na motivação dos irmãos Brazão no planejamento da morte de Marielle Franco é a disputa territorial no Rio de Janeiro, enquanto a vereadora lutava pela destinação de áreas em comunidades. Para moradia social, o deputado Chiquinho Brazão, na época vereador, e o conselheiro do Tribunal de Contas, o irmão dele, Domingos Brazão, queriam destinar essas regiões para fins comerciais. Marielle chegou a votar contra um projeto do então vereador Chiquinho Brazão que facilitava a influência da família dele nessas áreas. O professor da FGV, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani, falou com a Band News FM e explicou que, além do dinheiro, esse tipo de ação das milícias tem como objetivo criar feudos eleitorais. E consegue, inclusive, influenciar nas redes das eleições. Porque quando você tem uma área dominada pela milícia, onde só um tipo de candidato pode fazer campanha política, essa pessoa tem um privilégio na forma de ser eleito. E assim, a gente já cansou, como sociedade, de ver essas coisas acontecendo no Rio de Janeiro. A gente precisa que tenha uma mudança. É urgente que a gente comece a mexer na situação no Rio de Janeiro, porque ficou uma coisa completamente fora de propósito, de controle, visto em poucos lugares do mundo. A gente vai voltar a falar sobre as repercussões e os desdobramentos dessa operação. Agora, nos outros destaques do dia, a gente fala sobre a chuva, que continua preocupando no sudeste do país, no Rio de Janeiro. Oito pessoas morreram por causa dos temporais. Quem traz as informações para a gente é o Gustavo Sileman. E mais de 600 pessoas estão desabrigadas em todo o estado do Rio por causa das chuvas deste fim de semana. Os municípios de Petrópolis e Teresópolis, na região Serrana e Magé, na Baixada Fluminense, decretaram situação de emergência. Oito pessoas morreram durante o temporal. Quatro delas eram de uma mesma família. Ao todo, o Corpo de Bombeiros resgatou 160 pessoas com vida. Os militares também foram acionados para mais de 250 ocorrências em todo o território fluminense. Situação muito grave também no Espírito Santo. Vamos à Vitória. Fala a Lauren Petrli. Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil ainda buscam por seis moradores desaparecidos da cidade de Mimor do Sul, cidade localizada na região sul do Espírito Santo. Até o momento, 19 pessoas perderam a vida. A maioria delas era de Mimor do Sul, onde 17 morreram. Outras duas vítimas são de Apiacá. Cerca de 7.700 pessoas estão fora de casa. O dia está sendo de limpeza nas cidades afetadas. Todas elas continuam com o fornecimento de água parcialmente prejudicado por causa do rompimento de adutoras. O governo do Estado decretou situação de emergência para agilizar a captação de recursos que vão auxiliar na reconstrução de casas e estradas. Os governos de São Paulo e do Rio de Janeiro anunciaram que estão prontos para oferecer ajuda do trabalho realizado pela Defesa Civil da cidade. A gente vai seguir monitorando a situação. São 27 mortos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo por causa das chuvas. Agora, 2 horas 9 minutos no horário de Brasil. Bande News Tempo Próximas horas com temperaturas em elevação ainda sobre o sul do país e pouca chuva na região de Curitiba no Paraná. A temperatura máxima em Florianópolis hoje já pode chegar a 28 graus e máxima de 30 na capital gaúcha. As duas regiões seguem sem chuva. Agora, situação que ainda preocupa em algumas áreas do sudeste devido à entrada constante de umidade. Hoje tem o processo de formação dessa segunda frente fria que vai jogando um pouco mais de umidade entre o litoral norte de São Paulo, o estado do Rio e até mesmo sul de Minas, com a expectativa ainda de alguns temporais localizados. Situação que é preocupante em Petrópolis, região de Macaé e até mesmo Teresópolis, no Rio de Janeiro. Agora, ar quente e úmido que ainda favorece muitas nuvens descarregadas no centro-oeste. Em Cuiabá, o risco de temporal já aumenta nessas próximas horas e a chuva segue acontecendo de maneira forte nas demais áreas entre norte e nordeste. Situação de alerta em São Luís, no Maranhão e Fortaleza, no Ceará. Até mesmo Manaus ainda continua com o tempo bem estável e fechado. A condição é de volumes altos até o fim do dia. Stephanie Toso, da ClimaTem. Seu Caminho Oi, Sandro. Ótima tarde. Falo agora da Zona Norte com a Avenida Engenheiro Caetano Álvares bem congestionada nos dois sentidos. Para o bairro parece ter uma ocorrência na aproximação a Padre João Galberto, mas a CET ainda não confirma essa situação. O fato é que o trânsito está bem lento entre a Avenida Mirim e a Rua Zilda nos dois sentidos e o motorista pode buscar alternativas porque agora dá para seguir com boas condições por exemplo nos dois sentidos da Avenida Casa Verde. Na graduação presencial da ONG o sucesso é dito e feito desconto de até 70% nas mensalidades. Acesse ung.br e inscreva-se. ONG, tradição que lidera o futuro. Ortopride apresenta Momento Proud to be Pride. Você está pensando em ser dono do seu próprio negócio? Esse momento chegou e você vai se orgulhar muito dessa decisão. Faça parte da franquia de ortodontia e estética que mais cresce no Brasil. Abra agora mesmo a sua Ortopride. São 10 mil consultas por dia na rede. Mais de 220 mil pacientes ativos e 210 clínicas pelo país. Acesse o site da Ortopride e descubra o que é ser Proud to be Pride. Pensa naquela pizza na mil e novecento com os amigos. Conheça a rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala com provolone e hortelã ou a tradicional gratinata, catupiry, provolone e parmesão nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é mil e novecento. Março, mês do consumidor. Na Preçolândia tem ofertas arrasadoras. Corre aproveitar. Tudo para a sua casa com os melhores preços é aqui. E você ainda paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão. em uma de nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br ZYD 854 Rádio Band News FM São Paulo 96.9 No aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfm.com.br Band News Agora 2 horas e 13 minutos a construção de um novo terminal de passageiros no aeroporto de Congonhas vai começar ainda neste ano. A informação foi dada hoje pela AENA concessionária espanhola responsável pela administração do terminal. O investimento total nas reformas já está previsto no contrato de concessão é de 2 bilhões de reais. A expectativa é de que as obras terminem só em 2028. A ideia é de que o novo terminal amplie o fluxo de passageiros em um terço saindo dos atuais 22 milhões por ano para 29 milhões e meio até 2028. Os lojistas da 25 de março no centro desistem de uma festa de aniversário da rua por causa do receio da falta de energia. Uma comemoração dos 159 anos seria realizada hoje mas foi cancelada depois de uma semana com apagões na região. Só ontem a concessionária Enel retomou o fornecimento em todo o centro da capital paulista desde o dia 16 a 25 e outras áreas do centro da cidade sofriam com constantes quedas de energia com prejuízo para os comerciantes. Lojas chegaram a ser fechadas por causa da impossibilidade de atender os clientes. Os partidos se movimentam na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Tem informação chegando agora com a Bibiana Borba. O pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos recebe apoio da Rede Sustentabilidade na corrida eleitoral. O evento foi realizado no último sábado e teve a presença da ministra do Meio Ambiente Marina Silva fundadora do partido. Membros da legenda entregaram uma carta com diretrizes socioambientais desafios da desigualdade e das mudanças climáticas a bolos. Já o PSDB decidiu que não vai apoiar a candidatura de Ricardo Nunes que deve concorrer à reeleição pelo MDB. Ele foi eleito como vice na chapa com o então tucano Bruno Covas. O principal ponto para a decisão do PSDB foi a aproximação do atual prefeito com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Continuam as investigações no caso da criança que morreu após ter sido esquecida em uma van escolar. Fala Tiago Muniz. A Polícia Técnico-Científica conclui que o menino de dois anos que morreu após ser esquecido dentro de uma van escolar por sete horas foi vítima de desidratação. O caso aconteceu em novembro do ano passado na Vila Maria Zona Norte de São Paulo. Apolo Gabriel Rodrigues foi deixado dentro do veículo em meio a um dos dias mais quentes da história da cidade de São Paulo com registro de 37 graus. O laudo elaborado na quinta-feira indica ainda que a criança teve um problema nos pulmões. O casal dono do veículo chegou a ser preso mas agora responde em liberdade. O caso foi registrado como homicídio por omissão imprópria ou seja quando alguém tinha o dever de agir mas acabou ocasionando uma morte em razão da inação. Giro Business com Sérgio Weib Oferecimento Orthopride A franquia de ortodontia que mais cresce no Brasil Estamos começando agora a coluna Giro Business O tema da semana a indústria farmacêutica e na minha companhia sócio e CEO da Ablau Farmacêutica Marcelo Rã Marcelo uma alegria tê-la aqui no Giro Business dado nosso propósito nossa missão levar conhecimento às pessoas em especial na sua companhia sobre a indústria farmacêutica e nesse sentido eu pergunto falando de bastidores Marcelo como a tecnologia hoje vem sendo aplicada para gerar valor ao setor e não menos importante qual vem sendo o papel da inteligência artificial? Na verdade a inteligência artificial bem a tecnologia está revolucionando o setor farmacêutico desde da área produtiva na área de controle e processo na área de comercial em diversas áreas dentro do nosso negócio tem sido uma revolução a gente tem conseguido criar formas de você auditar o processo de você acompanhar o processo e as metas estão alincadas a isso as metas das pessoas então o desafio hoje é que as pessoas se sintam confortáveis de serem auditadas e controladas pela inteligência artificial esse tipo de aplicação já vem provando e mostrando os devidos resultados as expectativas que são esperadas? as expectativas são enormes as possibilidades são enormes a gente até tendo resultados positivos mas a gente não está parando de aplicar a inteligência tem tantas oportunidades desde a área de P&D da área de marketing é um mundo o que você pode utilizar a inteligência artificial fico feliz Marcelo na sua companhia de levar as pessoas conhecimento sobre os bastidores da indústria farmacêutica e como a tecnologia na informação vem promovendo valor eficiência e desde já melhorando os resultados na minha companhia sócio e CEO da Blau Farmacêutica Marcelo Rã você que ama automobilismo sabe bem que velocidade faz toda a diferença então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil multicampeão no Speedtest saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes seus documentários seus games e é claro suas corridas com a melhor conexão aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br afinal com a Claro você se conecta mais com a velocidade Claro você merece o novo a Esfera Energia oferece energia 100% limpa renovável e sem burocracia sua empresa economiza até 35% na conta de luz simples assim Esfera escolha sua melhor energia vem pra Páscoa Atacadão aqui é garantia da maior economia em chocolates Lacta Ferreiro Rocher Nestlé Garoto Arcor Hershey's e muito mais oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio ou fazer a alegria da família toda e com o cartão Atacadão você parcela suas compras em 3x sem juros nas lojas aproveite Atacadão lugar de comprar barato crédito sujeito a análise e aprovação condição para parcelamento em compras a partir de 300 reais Você conhece o correio celular? Com ele você não tem aquela dor de cabeça de enviar uma mensagem importante no zap e ficar sem sinal Esse perrengue merece um chip novo não merece Tem a cobertura nacional 4 e 5G por apenas 1 real ao dia São até 13 gigas de internet que acumula e ligações ilimitadas Compre pelo site correiocelular.com.br com frete grátis ou em uma agência dos correios e diga adeus aos perrengues Agora 2 horas 20 minutos o ex-jogador da seleção brasileira Daniel Alves deixa a prisão após pagar 1 milhão de euros quase 5 milhões e meio de reais em fiança O pagamento do valor foi estipulado na última quarta-feira como condição para liberdade provisória do brasileiro Ele vai aguardar o julgamento do recurso do caso A justiça espanhola também determinou medidas como recolhimento dos passaportes necessidade de comparecimento na corte sempre que solicitado e ele deve ficar a pelo menos 1 quilômetro da vítima No mês passado Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de cadeia por estuprar uma jovem em uma balada em Barcelona em 2022 No último sábado o Ministério Público de Barcelona recorreu da decisão que concedeu a liberdade provisória e esse pedido ainda será analisado O primeiro pagamento do programa Pé de Meia começa amanhã Fala aí, Márcio Rocha A partir de agora os estudantes que são beneficiados pelo Pé de Meia vão receber as parcelas do programa lançado pelo Governo Federal O primeiro pagamento a parcela única relativa ao incentivo matrícula será feita de forma escalonada de acordo com o mês do nascimento dos alunos sendo que os primeiros a receber ainda no mês de março são os estudantes nascidos entre os meses de janeiro a junho Depois, a partir do mês que vem vão receber os alunos nascidos entre os meses de julho e dezembro De acordo com o governo o incentivo matrícula será acreditado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal A Receita espera receber 43 milhões de declarações do Imposto de Renda Fala Verena Veloso Pouco mais de 44% dos contribuintes que já declararam o Imposto de Renda 2024 escolheram o formato pré-preenchido para enviar os documentos O balanço da Receita Federal considera o número de declarações recebidas até 1,5 da tarde de hoje Segundo o órgão mais de 6,6 milhões já prestaram conta com o Leão O prazo segue até o dia 31 de maio O contribuinte que não fizer pode pagar multa de R$ 165 a até 20% do imposto devido Destaque agora de Fortaleza Nicole Duarte A defesa do assessor de investimentos que assediou a nutricionista Larissa Duarte dentro de um elevador disse que não irá se pronunciar sobre a denúncia do Ministério Público O MPC denunciou Israel Leal Bandeira Neto pelo crime de importunação sexual contra a nutricionista de 25 anos e deu parecer favorável à decretação de prisão preventiva contra o empresário As informações foram confirmadas pela assessoria jurídica da vítima O homem apalpou as partes íntimas de Larissa dentro de um elevador de um prédio comercial em Fortaleza O caso aconteceu em fevereiro deste ano e em março após a repercussão nacional outras duas mulheres reconheceram o suspeito e o denunciaram pelo mesmo crime Rio de Janeiro agora Daniel Henrique Será realizada nesta segunda-feira a continuação do julgamento do atacante do Flamengo Gabriel Barbosa no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem O jogador prestou depoimento na semana passada durante a primeira audiência do caso realizado em formato online Gabigol foi denunciado em dezembro do ano passado por tentativa de fraude a um exame antidoping O caso teria acontecido em abril de 2023 no Ninho do Urubu Centro de Treinamentos do Flamengo Ele teria se recusado a fazer o exame no horário da coleta coletiva A defesa do jogador nega uma tentativa de fraude ao exame Nenhuma substância ilegal foi encontrada na amostra coletada Se condenado Gabigol pode ser suspenso por até quatro anos Mercado Financeiro Dia bastante volátil no mercado financeiro nesse momento estável mercado 0,03% de queda na Bovespa o dólar cai 0,04% cotado a R$ 4,97 A gente fala agora aqui na Band News FM sobre a decisão do Conselho de Segurança da ONU que aprovou uma resolução proposta por Moçambique pedindo um cessar fogo na faixa de Gaza 14 votos a favor um destaque importante Estados Unidos não votaram então se abstiveram de tomar uma decisão Estados Unidos que na semana passada tinha proposto uma resolução de cessar fogo que foi derrubada por veto da China e também da Rússia esse cessar fogo é temporário vale durante o Ramadã mês sagrado para os muçulmanos e que vai até 9 de abril e também envolve a libertação dos reféns israelenses que estão com o grupo terrorista Hamas para a gente falar um pouco entender o contexto disso entender o que significa esse cessar fogo a gente está em contato aqui na Band News FM com o professor de relações internacionais da ESPM Leonardo Trevisan professor sempre um prazer conversar com o senhor aqui na Band News FM seja bem-vindo boa tarde Sandro boa tarde a todos que nos escutam eu que agradeço o convite professor cessar fogo aprovado primeiro envolvendo a guerra entre Israel e Hamas a pergunta claro inicial de prático o que que pode ou o que que acontece se é que algo de prático acontece boa expressão se é que algo de prático acontece né é aquela o nosso problema é o mesmo do velho Garrincha né precisamos combinar com os russos alguém perguntou pro Netanyahu se ele aceita o cessar fogo porque quando você olha pra realidade concreta da guerra o poder militar que Israel tem ocupando toda a Gaza só falta ocupar Rafa né aquela cidade lá no sul na fronteira com o Egito é preciso saber se ele vai aceitar ele e Netanyahu o exército israelense vão aceitar esse cessar fogo nos termos que foram propostos chamou a minha atenção que as palavras foram trocadas para serem aceitas pelos Estados Unidos o que era uma decisão apoiada pelos 14 votos né de que fosse um cessar fogo permanente para que não ocorresse o veto dos Estados Unidos ele foi trocado pela palavra duradouro né é preciso notar bem isso né duradouro não tem não tem não tem não tem sequência não tem uma duração precisa essa imprecisão no termo é bem um sinal de que também o conselho de segurança da ONU sabe que ele pode ser pouco cumprido na verdade ainda estamos em termos da negociação que está ocorrendo em Doha no Catar entre Egito o próprio Catar enviados da Arábia Saudita enviados do Ramaz e alguns diplomatas israelenses tentando encontrar um meio termo nesse processo é difícil porque a questão central é a duração desse cessar-fogo o duradouro aí é impreciso esse quadro Sandro faz com que a gente duvide um pouco de que ele tenha vamos dizer efeitos práticos bem reais a guerra vai continuar como parece bem claro e o risco de uma invasão de Rafa permanece muito presente e há pouco professor o gabinete do primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu divulgou um posicionamento tinha a expectativa de uma visita de uma delegação de Israel aos Estados Unidos ontem Benjamin Netanyahu já tinha dito que poderia suspender essa viagem e agora saísse em razão ele cita durante essa nota que a Casa Branca e os Estados Unidos mudaram fala o seguinte abandonaram a política na ONU hoje se referindo a essa votação e a decisão dos Estados Unidos de não vetar e diz ainda a nota em face dessa mudança na política dos Estados Unidos o primeiro-ministro Netanyahu decidiu que a delegação vai continuar em Israel se referindo a essa delegação que viajaria aos Estados Unidos como o senhor falou na prática pode não acontecer nada mas na parte política Israel demonstrando essa insatisfação com os Estados Unidos Joe Biden presidente americano afirmando que é um erro catastrófico uma invasão a Rafa como fica Benjamin Netanyahu como fica Israel com essa possibilidade se não de perder mas com uma tensão visível com o principal aliado esse é o ponto Sandro na verdade a gente precisa entender essa decisão dos Estados Unidos como uma espécie de olha quase um desaforo a Israel porque Israel está de alguma de todos os modos não ouvindo nada da diplomacia americana o tratamento desse dado a Anthony Blinken secretário de Estado durante esse fim de semana em que ele esteve até sábado em Israel foi muito difícil foi Netanyahu deixou isso muito claro a resposta de Netanyahu ao cessar fogo está praticamente dada como você bem lembrou a delegação que ia aos Estados Unidos para discutir os próximos padros não vai mais está dada a resposta então vai ser difícil de alguma forma que Israel cumpra decisões e não será a primeira vez que não irá cumprir as decisões do Conselho de Segurança na verdade quando a gente olha para isso a gente precisa perguntar a quem foi destinado esse veto dos Estados Unidos esse é o ponto o veto aos Estados Unidos na verdade não foi destinado a Israel e nem a Gaza o veto dos Estados Unidos foi destinado ao eleitor americano que estava muito descontente principalmente o eleitor mais progressista do partido democrata que estava muito preocupado com as com a calamidade humanitária de Gaza choca essa calamidade a gente não pode esquecer que há dez dias atrás Chuck Summers que é o líder da maioria democrata no Senado que é judeu fez um discurso duríssimo dizendo que era preciso novas eleições em Israel agora veja bem Sandro não é qualquer pessoa nos Estados Unidos falando é o líder da maioria do Senado americano que é judeu então e um homem com uma história inabalável de apoio a Israel então quando nós olhamos para esse quadro é evidente que por trás desse veto está um aceno ao eleitor mais progressista do partido democrata de que as coisas não podem vamos dizer desta forma continuar como estão em Rafa se Netanyahu e as forças de defesa de Israel vão ouvir esse apelo dos americanos a conferir como se dizia antigamente a maior probabilidade é que não escutem não é o departamento de estado americano há pouco chamou de surpreendente e lamentável essa decisão de Israel de não enviar a delegação para os Estados Unidos então é como o professor disse né efeito prático do cessar fogo provavelmente nenhum mas nos bastidores na política aí é que as coisas podem mudar principalmente para o eleitor em pé para o público interno americano e principalmente agora tem um outro lado nisso que você também lembrou né isso vai ter custo político para Israel eu chamo atenção para a capa da revista The Economist que é um uma revista liberal é uma revista que por século apoiou as posições de Israel décadas apoiou a posição de Israel a capa da revista é Israel alone Israel sozinha aí fora a pressão interna que Netanyahu já tem enfrentado protestos já tem enfrentado porque quando a gente fala de Israel a gente precisa entender que há duas Israels uma é a Israel de Netanyahu mas existe uma outra Israel com outro tipo de pensamento no fundo o que está por trás de toda essa situação é uma parcela do eleitorado israelense uma parcela da população israelense que está ao lado de Netanyahu e que nem sequer cogita da solução de dois estados não aceita isso só que os estados unidos de Biden a Europa ocidental a União Europeia e praticamente cada vez mais países pelo mundo aceitam a solução dos dois estados são mais de 150 países na ONU Israel de fato vai pagar um custo político alto o problema Sandro é que não é a primeira vez que Israel paga custo político alto e faz exatamente aquilo que quer Israel já em outras guerras foi na resolução 242 em outras resoluções do conselho de segurança Israel não as cumpriu e seguiu em frente na sua política de ocupação do território palestino a gente vai ter que aguardar infelizmente ainda algum tempo para ver uma resolução desse conflito professor aproveitando não posso deixar de perguntar aí vindo aqui para o Brasil relações internacionais ainda a gente nessa semana com a expectativa da visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil vai a Belém observar a cidade que vai receber a COP vai passar por São Paulo também quatro cidades no total se reúne com empresários e muita expectativa tem a expectativa de acordos bilaterais investimentos mas um assunto que entra em pauta nas conversas também com o presidente Lula o acordo Mercosul União Europeia lembrando que Macron foi contrário fez críticas o que deve sair desse encontro e alguma possibilidade de um certo climão durante essa visita professor que interessante a tua pergunta pelo seguinte Sandro parece que nós podemos começar a conversa do mesmo jeito que falamos na conversa sobre Netanyahu mesmo jeito de prático não vai sair muita coisa quanto ao acordo Mercosul União Europeia Macron foi muito duro na negativa porque do mesmo jeito que Biden joga para o seu eleitor mais progressista Macron joga para o seu eleitor mais conservador Macron não quer nem ouvir falar de um acordo com o Mercosul porque os agricultores franceses a área mais conservadora do voto francês tem muito medo da agricultura brasileira do agronegócio brasileiro da pujança do agronegócio brasileiro da produtividade do agronegócio brasileiro principalmente da indústria do leite ele tem medo disso então quando nós olhamos para esse quadro nós olhamos para isso Macron visita o Brasil faz o cenário ele está anunciado até que vai se encontrar com Chico Buarque tudo bem com as nossas músicas vai passear na Paulista tudo bem faz um aceno de que ele mantém um apoio ao Brasil porque ele também tem interesses de manter contatos comerciais com o Brasil sem o acordo do Mercosul já está avisado pela diplomacia que o acordo não fará parte pela diplomacia francesa de que o acordo não fará parte das conversações cabe é claro a diplomacia brasileira forçar a situação criar isso que você chamou com muita clareza de um climão de dizer olha vai ou não vai conversar com a gente sobre o acordo do Mercosul eu acredito que a posição de Macron será de evitar ao máximo essa conversa e a conversa acontecendo ele vai negar sabe porque ele tem muito receio de perder esse voto conservador principalmente porque Macron está acuado pela posição de Marine Le Pen pela posição mais radical de direita que na verdade está tendo mais votos do que ele as pesquisas apontam 29% para Marine Le Pen apenas 21% para o partido do Macron é nesse sentido que eu acho que ele vai tomar muita cautela de provocar um eleitor mais conservador pois é melhor correr pela Paulista do que ter essa conversa viu professor dá uma caminhada faz caminhada conversa com Chico Buar ou de música brasileira que é de muito boa qualidade mas do acordo ele não vai falar muita coisa sem dúvida professor de relações internacionais da ESPM Leonardo Trevisan professor mais uma vez digo sempre um prazer um abraço até a próxima eu que agradeço o convite mais uma vez excelente conversa um abraço a todos abraço duas horas trinta e oito minutos espaço para as notícias da sua cidade também da sua região chegou a hora de potencializar seus negócios com o Cell Banking a solução completa de banking nas a service da Cellcoin integre serviços financeiros da sua empresa como pagamentos de contas PIX TED SACS depósitos e muitos outros licenças bancárias deixe a burocracia com a gente acesse cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas isso é Cellcoin the best service for growth Páscoa açaí atacadista ofertas tão irresistíveis quanto um chocolate no açaí você encontra as melhores marcas e ingredientes para suas receitas doces e salgadas com economia variedade e qualidade que você conhece são ovos de páscoa colombas chocolates bacalhau azeites bebidas tudo para quem vai comprar ou vender no varejo no atacado e você ainda conta com as facilidades de pagamento e descontos exclusivos no app meu açaí baixe agora mesmo e aproveite Páscoa açaí atacadista ingredientes com economia e variedade que dão água na boca Atenção para quem está circulando pela região tem manifestação agora em frente à Secretaria Municipal da Educação ali na Borges Lagoa os servidores que estão paralisados pedem aumento salarial estava previsto para começar só às duas da tarde mas segundo a Polícia Militar tem uma mobilização por lá desde 10h30 da manhã e pacífica não tem nenhum tipo de problema agora mas só para ficar ligado você vai ver uma movimentação ali na região da da Borges Lagoa em frente à Secretaria Municipal da Educação Foi através do nome Adoniram Barbosa que o compositor João Rubinato ganhou o Brasil com a música que recentemente virou roteiro de filme fala aí Olívia de Freitas Joca, Mato Grosso, Arnesto, Bixiga, Santa Efigênia, Brás Adoniram, seus personagens e sua São Paulo foi todo mundo parar no cinema Mas essa maloca não é tua, Jaone Pra vocês é Pro dono não Na ficção Adoniram, Joca e Mato Grosso dividem juntos a maloca e acompanham as mudanças trazidas pela especulação imobiliária Vai ser bom pra todo mundo Esse empreendimento vai valorizar a rua o barrio como um todo O titã Paulo Miklos deu vida ao ícone do samba paulistano Entre os desafios criaram um Adoniram próprio e o seu Adonirez como explica o diretor Pedro Serrano Ele conseguiu desenvolver uma linguagem muito própria conseguiu juntar tudo isso pegar esse caldeirão e fazer essa sopa que virou a linguagem dele Não vai sobrar ninguém pra meiar o mel comigo aqui no bairro O filme Saudosa Maloca chega aos cinemas passeando pela memória afetiva de quem cresceu atento ao trem das 11 Eu me lembro do Bixiga, né? Da queropita de tudo a gente sempre tá a família lá no Bixiga Então, pra mim ela é a memória de São Paulo Vamos seguir com um pouco mais de sol nessas próximas horas aqui na cidade de São Paulo E por causa disso a temperatura pode subir mais à tarde em relação ao fim de semana A tendência já é de máxima se aproximando dos 26 graus na capital mas com chance pra chuva rápida no final dessa segunda-feira Cidades do Vale do Paraíba da Serra da Mantisqueira e o extremo norte de São Paulo podem receber chuva com pouco mais de força A tendência ainda é de bastante variação de nebulosidade Já o interior e as outras regiões do centro e oeste paulista continuam recebendo pancadas mais fracas e irregulares A partir de amanhã devido à infiltração marítima o tempo fica mais fechado até mesmo na cidade de São Paulo Estefani Toso da Climatempo Seu Caminho É péssimo agora pela região ali da Salim Faramaluf obras na ponte do Tatuapé continuam causando muito congestionamento ali atrapalhando muito o motorista Na Salim esse congestionamento tá quase na vereador Abel Ferreira em direção à Marginal mas também causa problemas pra quem tá saindo da Dutra pra quem tá pegando a alça de acesso da Marginal vai até setembro hein tá péssimo o caminho por lá 2h43 Minuto Dedicação Total ao Varejo Eu sou o Sérgio Aip e a missão do boletim Dedicação Total ao Varejo é promover informações importantes deste setor que é a locomotiva das indústrias de bens de consumo é gerador de empregos e distribuidor de renda O mercado de crédito no Brasil e as perspectivas para 2024 Muitos consumidores conseguiram limpar o nome e recuperar o seu crédito em 2023 Uma recente pesquisa divulgada com uma base somada de 18 bancos traz uma projeção positiva para o crescimento da carteira de crédito e somado a isso a redução na taxa de inadimplência assim como outros indicadores econômicos que favorecem a economia em 2024 Neste sentido seguindo a sua tradição de acessibilidade de acessibilidade ao crédito desde a década de 1950 a Casas Bahia se destaca como a maior e melhor fornecedora de crédito do Brasil dedicada e ligada ao varejo utilizando estratégias inovadoras como a digitalização parcerias sólidas e sempre melhor se dedicando para atender a pessoa mais importante na sua visão Você, o consumidor Eu sou o Sérgio Weib e este é o Minuto Dedicação Total ao Varejo Oferecimento Casas Bahia Dedicação Total a Você Muitos falam de banco digital mas fomos nós que popularizamos o crédito com o carnê que deu oportunidade de compra para quem nem tinha conta Muito se fala sobre a experiência do cliente mas o melhor atendimento sempre fez parte do nosso DNA Isso é dedicação total a você Dedicação para estar onde você quiser e chegar em todos os lugares Dedicação para liderar o futuro do mercado Mais uma vez A dedicação total nunca foi tão forte Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jairo Bauer médico-psiquiatra e colunista da Band News FM Você está com alguma dúvida de saúde, sexualidade ou comportamento? Se está, escreve para a gente no arroba Jairo Bauer Oficial ou então no site doutorjairo.com.br Todos os dias a gente responde as dúvidas dos ouvintes aqui da Band News FM Até já Jairo Bauer Informação que saiu que saiu há pouco Rafael Procopio A gente não tinha conhecimento dessa passagem dele pela embaixada Boa tarde a você Boa tarde a todos que estão nos acompanhando Essas informações foram divulgadas na tarde de hoje pelo jornal The New York Times falando aí que logo depois daquela operação que culminou com toda essa questão envolvendo uma suposta tentativa de golpe do Estado a partir das eleições de 2022 estamos falando da operação Tempos Veritais no comecinho de fevereiro o ex-presidente da República teria ficado dois dias dentro da Embaixada da Hungria de novo uma informação do jornal The New York Times De acordo com essa publicação depois que ele foi alvo dos investigadores por conta na verdade no dia 8 de fevereiro Bolsonaro foi para a Embaixada da Hungria aqui em Brasília acompanhado por dois seguranças O jornal norte-americano também publicou imagens das câmeras de segurança inclusive a gente está vendo alguns trechos para quem está nos acompanhando agora nas lives aqui da Band News FM que mostram que ele chegou na segunda-feira dia 12 de fevereiro e partiu na tarde de quarta-feira dia 14 de fevereiro Além disso tem também imagens de satélites publicadas pelo jornal que mostravam o carro em que Bolsonaro chegou estacionado na garagem do dia 13 de fevereiro No dia 8 de fevereiro só recapitulando a Polícia Federal do Brasil confiscou o passaporte do ex-presidente da República e prendeu dois ex-assessores sobre a acusação justamente de planejarem um golpe de Estado a partir das eleições de 2022 Depois ele apareceu a ficar na Embaixada durante os dois dias seguintes período que foi recebido pelo embaixador húngaro e por membro da equipe da Embaixada a gente lembra e claro essa informação toda ela está vindo dos Estados Unidos vem do jornal mais uma vez The New York Times a gente está tentando encontrar desde a hora que essa publicação foi feita tanto com a Embaixada da Hungria aqui no Brasil quanto com a defesa do ex-presidente da República e com os vários advogados que cuidam da defesa do ex-presidente e é claro que assim que a gente tiver um parecer dessas partes envolvidas nessa denúncia dessa informação do jornal The New York Times que a gente pode ter mais informações combinado obrigado pelas informações Rafael a gente vai voltar a falar sobre isso ao longo da programação nos outros destaques do dia fortes chuvas devem atingir também o norte do país fala Rafael Campos Seis estados da região norte entre eles o Amazonas estão em alerta laranja de chuvas intensas nesta segunda-feira de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia o IMET são esperados até 100 milímetros de chuva e ventos de até 100 km por hora com isso há risco de corte de energia elétrica alagamentos e descargas elétricas no Amazonas 57 das 62 cidades estão em alerta inclusive a capital Manaus Amapá Pará Roraima Rondônia e Tocantins são os outros estados que estão nessa situação Atenção motoristas com CNH com prazo de vencimento entre janeiro e junho tem destaque chegando agora com a Gabriela Oliveira Vai até este domingo o prazo para a realização do exame toxicológico dos motoristas das categorias CDIE que tem carteira vencendo entre janeiro e junho 2,4 milhões de motoristas ainda não fizeram exame segundo a Senatran Secretaria Nacional de Trânsito quem não realizar o teste pode sofrer infração gravíssima que pode render multa de cerca de 1.400 reais e 7 pontos na carteira O exame verifica o consumo de substâncias psicoativas com análise retrospectiva mínima de 90 dias Já tinha confirmado sim ela vem para o Brasil Madonna está confirmada vai passar pelo Brasil mas até agora a gente não sabe é na praia não é na praia é de graça não é de graça Giovanna Faria fim finalmente do mistério o pessoal já pode se programar correr para o Rio de Janeiro boa tarde para você Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Pois é já pode todo mundo se programar já começar a reservar quarto de hotel porque a Madonna vai fazer a maior pista de dança do mundo nas areias de Copacabana o evento vai ser totalmente gratuito e o dia é 4 de maio e ela entra no palco por volta de 9h30 da noite ela vai estar encerrando a turnê que ela está fazendo nesse momento que é a decena do chupor uma panela que comemora os 40 anos de carreira da cantora e ela reúne 40 músicas para fazer todo esse showzato que vai ser aqui nas areias de Copacabana então hits como Holiday Like a Prayer Hang Up e muitos outros são garantidos para animar um público de milhares de pessoas então nesse momento ainda acontece a coletiva de imprensa que além dos patrocinadores também tem os secretários de cultura e de turismo do estado do Rio de Janeiro que estão ajudando a organizar esse super evento que vai acontecer no dia 4 de maio então agora sim todo mundo já pode se organizar marcar na agenda e com certeza comparecer aqui nas areias de Copacabana que vai ser 100% gratuito Osandro Obrigado Giovana e rapidinho né imagino que os hotéis é bom correr né que o preço não vai estar muito baratinho não né Pois é realmente assim desde o início quando começou aquele burburinho os hotéis já estavam lotados então assim tem que ainda procurar exatamente porque de fato com esse aumento da procura aumenta também o preço mas acho que vale a pena um show de graça da Madonna Sem dúvida Obrigado Giovana bom trabalho para você Obrigada Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Informação de acidente mais cedo por lá E aí a Marginal do Tietê chegando ali na Ponte das Bandeiras Em direção à Dutra Tá bem, bem ruim Falei há pouco Ponte do Tatuapé Tá péssima E tá travando A Salim Faramaluf Pra ir pra Marginal Também pra quem tá Chegando em São Paulo E ainda não passou pela Ponte do Tatuapé Em direção ao Cebolão Trânsito tá travado também, tá? O motivo é a alça de acesso Muito complicada Nesse caminho É a pista expressa que tá travada O pior caminho é pela expressa Agora É no centro da cidade A chegada ali ao Mercadão Avenida do Estado Tem trânsito complicado também É no sentido marginal É outro trecho com trânsito mais pesado agora Na capital paulista E o seu caminho, como é que tá? Enfrentou problemas? Manda mensagem aqui pra gente No 999-592-100-999-592-100 WhatsApp da Band News FM O Gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo Aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil Bem, tá bom demais Frango inteiro, 6,97 o quilo Filé de tilápia C vale 800 gramas, 35,87 Macarrão joia e 500 gramas, 1,95 Salsicha pedigão, 5 quilos, 44,90 Chocolate lacta, 80 gramas, 4,79 Papel milho, 13,99 Tem uma Páscoa gigante pra você No Gigante Max Atacadista Não dá pra perder Pedindo aqui um outro destaque de São Paulo A Polícia Federal investiga a atuação De um grupo criminoso Do tráfico internacional de drogas Aqui em São Paulo Operação deflagrada hoje Pra apurar o envio de cocaína Da Bolívia pra cidades paulistas Essa quadrilha seria responsável Por compra e venda 4 pessoas foram presas Na ação que aconteceu em Aracatuba Amparo e também Aqui na capital paulista Agora duas horas e cinquenta e sete minutos Lândia News FM Hoje pode com Carola e Crema Oferecimento Pressolandia.com.br O melhor site para comprar utilidades para casa Compre direto em Pressolandia.com.br E hoje eu vou passar uma receita que eu aprendi com a minha mãe E é uma delícia É um peixe de forno Eu acho que dá pra fazer no airfryer, hein pessoal? Vamos lá Ela fez com salmão Mas vai valer um peixe Qualquer peixinho assim Mais gorducho, mais alto Também vai funcionar Então primeiro Como diz minha mãe A gente dá um banho de limão Então espreme aí uns 2, 3 limões E deixa esse peixe bem limãozado Tira o excesso do limão Tempera com sal, pimenta do reino Pode pôr uma páprica Pode colocar, sei lá, um pouquinho Até de lemon pepper, que fica gostoso E aí, besunta no mel Ou você besunta Ou você faz uma casquinha assim Uma coberturazinha com mel E no processador Você vai triturar castanhas Amêndoas, nozes, avelã Castanha de caju, castanha do Pará Enfim, pode ser um tipo só Pode misturar Eu fiz com amêndoa e nozes Que era o que eu tinha aqui Dá uma triturada Cobre Só a parte de cima, obviamente Leva ao forno No forno, são uns 20, 25 minutos No forno alto 200 graus Na airfryer, uns 18, 20 minutos Não no mais forte, tá, gente? Bota ali num 170, mais ou menos 180 graus Senão ele vai ficar cru no meio E pronto É uma delícia Fica um ácido e doce, né? Porque é o limão junto com o mel E a textura das castanhas Funciona super bem Amei Mami Ensinando sempre Não se esqueça que você pode Sempre escrever pra mim Pedindo receitas ou dicas Através do e-mail Hoje pode Arroba Bandnewsfm.com.br Ou pelas redes sociais No arroba Carole Crema Ponto final No Expresso de hoje Amanhã tem mais A partir das 2 da tarde Tchau Você ouviu Expresso Bandnews Ai, nossa Eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho Vai voltar sozinho pra casa hoje Jana Ainda são 6 horas da tarde Relaxa E você contratou o Veri Suri Lembra? Com as chaves inteligentes Dá pra ver pelo aplicativo Qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo Para 0800-1010-360 Ou acesse Veri Suri.com